Salve salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, né filho de Deus? Nossa, cá em cima do IP40, mano Tá vindo o squad ruxando aqui no pai, viu que eu vi ali no paraquedas, é sempre importante, né mano Você pular melhor do que eles quando você tá jogando solo vs squad em qualquer modo, né O cara aqui, mano, quanto mais rápido derrubar um melhor Vem cá, filho da gol, toma, filho da bichinha, já derrubei, né Tem mais um cara aqui, rapaz, já vou meter o ruxadão, né, filho da gol, tá vindo aqui, filho da gol, tá vindo Toma, não corra não, não corra não Se correr o bicho pega, se ficar o grilho come agora, vem, vai, bota a boca Toma, filho da gol, tá, receba, valeu filho de Deus Tem aqui na jaca de pilha, entendeu, foi nada finalizando, hein rapaziada, mano Esse vídeo aqui é mais um vídeozão de dica aí pra vocês, beleza Vou tá ensinando a vocês, mano, como sair destruindo, como sair destruindo na solo vs squad Como sair destruindo, destruindo, vai, tá porra do gaysfalido da bexiga Misericórdia, olha o tanto de gênero que é, meu Deus do céu, rapaz A área azul tá premiada, viu rapaziada, meu Deus do céu E tropinha, mano, deixa o like aí no vídeo pra fortalecer Vão bater uma metazinha de 2 mil likes aqui nesse vídeo, mano Eu confio, eu confio e creio aí que vocês vão conseguir bater essa meta Por eu tá trazendo mais vídeo de dicas aqui pra vocês Eu tinha parado, né, mano, mas voltei com tudo agora Me chorou Agora eu vou voltar com tudo mesmo Então comenta qual tipo de dica que você já quer aí, doidão Que eu vou tá trazendo, beleza Esse vídeo aqui é especialmente, especificamente pra solo vs squad Beleza, rapaziada Tem que saber pular, beleza Porque é bem essencial, mano Se você não cair primeiro com a squad Mano, vai ter uma hora que a squad vai pular bem igual a você Isso aí acontece, é como eu falei pra você Não tem como você ficar vivo em todas Jogando solo vs squad Você tem que jogar pra treinar, mano Sabendo que você vai perder pontos Sabendo que você vai morrer E vai perder várias partidas Então o cara se estressa, se estressa Mas é normal, beleza Isso acontece nas melhores famílias Beleza, rapaziada Então você tem que ficar Ô, mano, eu vejo aquele cara ali jogando, mano Ele só dá buia, pô, não morre Não, rapaziada É porque ele não vai postar um vídeo no canal dele morrendo Ele não é burro, né Ele é inteligente, né É que nem eu e qualquer outro YouTube Só vai postar vídeo bom no YouTube, mano Não vai querer postar vídeo horrível Vídeo só morrendo Porque ninguém vai querer assistir, né, mano Não é possível o cara querer assistir um cara Que só morre E qual é o interesse da pessoa que vai ter nesse vídeo? Já tem um cara aqui, mano Acho que esse cara aqui tá sozinho Quando você vê um cara marcado assim Provavelmente ele tá sozinho Meu Deus Não acredito numa bexiga dessa Ai, ainda bem que eu não morri, mano Ainda bem que o pai não faleceu Deixa eu rirar o super kit É que ele pegou essa chupeta aqui, mano Ainda bem, né, que eu não passei direto Agora eu vou atrás dele, desse filho da gota Ih, rapaziada Como eu falei já de começo, né Você tem que saber pular, mano Você sempre tem que pular melhor que eles E outra coisa, rapaziada Mano, não dá as costas pra nenhum, mano Nenhum, rapaziada Só se você tiver numa ocasião Oxi Ó uma bexiga Finaliza Ela tava cagando aqui, rapaz Do medo aberto Que é isso aí, filho de Deus Cagando assim, rapaz Desse jeitinho Aí é gostosinho demais Ó, MP5, mano Nível 2 Pegava, rapaziada Perdão, MP40 não tá lá Aquelas coisas a mais, né Não já vou jogar com essa MP5 aqui Tem máscara aqui, calma aí E tropinha, mano Ao longo do tempo que eu vou jogando Eu vou ensinando pra vocês, ó Não vou assim de bocão De qualquer jeito, beleza Você tem que pegar a visão Principalmente de quantos é Tô indo aqui nas manhas, ó Pra saber quantos é, né, meu amigo Se você for de bocão Você vai acabar falecendo Ó, provavelmente a trocação É aqui em cima, beleza Eu já vou subir, né Porque aqui em cima Não deve ter um squad completo Não é possível, né, mano É impossível Só se os caras Tiverem camperando que nem Ai, meu Deus do céu Eu não consegui subir Calma Tá aqui, ó Pulou, beleza Não faço o que eu vou fazer agora Vou tentar pular também Porque eu não quero perder isso aqui Porque eu já vi que é só um Porque se o cara parar pra te pegar, meu amigo Você vai cair na jaca depilada, viu Calma Oi, amigo Beleza Ah, meu Deus do céu Deu bem Beleza, mano Quanto mais rápido derrubar É melhor, rapaziada Por isso que eu fiz isso aqui Segura ele em peito mesmo Eu tô vendo que é só um só Já derruba logo, mano Pra não perder tempo Porque se você ficar perdendo tempo, rapaziada Ele vai, provavelmente, querer chamar o time dele todo completo Vai querer juntar a squad pra pegar você, entendeu Então aí você vai acabar falecendo, né, filho da gota Ah, mano Não tem como rushar nenhum squad completo Não Tem como um squad completo rushar em você Aí é outra coisa Se você rushar, mano Em um squad completo Você vai morrer Certeza É 100% de chance que você vai morrer Calma Beleza O cara tá na onde, mano Cadê você, filho da gota? Agora onde esse cara tá? Eu não sei E como eu tava falando pra você, né, mano Se você rushar em um squad completo É 100% de chance que você vai morrer Ah, o cara tá aí na casa Pinei, vai Agora não pinei mais, não Vai Toma, filho da gota Valeu Filho de Deus Que aí que na jaquinha depiladinha, entendeu Foi nada, miséria e corre E, mano E se o squad completo rushar em você Tem como você sair vivo, sim Eles rusham muito afobado, rapaz Eu não peguei uma trocação específica aqui ainda Se eu pegar, eu vou mostrar pra vocês Que tem como E é possível Mas deixa eu lutear esse cara aqui Ver se tem alguma coisa de bom pra nós Beleza Super kit, eu gosto, mano Quem é que não gosta de super kit? E, rapaziada, mais uma vez Deixa o like aí no vídeo Pra fortalecer E é nóis, mano E nesse vídeo Eu tô jogando no iPhone 8 Plus, mano Jogando aqui no Suavizão Deixa eu soltar um mini dress aqui Pra ver se tem alguém Beleza Não tem ninguém Tranquilo Tem 30 cara viva ainda Vou passar aqui na lojinha E vou comprar um alvo, meu amigo E vocês viram aí, né, rapaziada Até agora a trocação tranquilo Peguei um squad completo lá Só em observatório Cair melhor que eles Já é uma vantagem pra mim Peguei arma, mano Já rusha Rapaziada, mano Outra dica pra vocês Caiu de começo assim Caiu em cima de MP40 Caiu em cima de qualquer arma de rush Que você se garanta Ah, caiu em MP40 Mas eu não me garanto com ela Vou rushar? Não Não faz isso, mano Porque você não tem mira de MP40 Eu não Eu tô com a mira Não é me empolgando não Mas eu tô com a mira de algumas armas aqui É top Apesar que a MP40 Tá lá aquelas coisas todas Que vocês viram que eu troquei aqui pela MP5 Porque a MP5 tá bem melhor, né Por isso que eu peguei a MP5 pra jogar Tem meu alvo tá por aqui marcado E rapaziada, mano Caiu em cima de uma arma de rush Que você se garanta Já rusha logo, mano Aproveita a vantagem Se cair em cima de uma arma R Tenta derrubar alguém no paraquedas Que eu tenho certeza que você Já vai adquirir vantagem em cima de um squad Porque você já tá no desvantagem, né Jogando solo versus squad Aí, fita gota Você pega uma arma e for camperar pra luta E ah, mano No começo assim você vai acabar morrendo, entendeu Não pode camperar, mano Ô, não camperar não Não pode esperar pra rushar Você tem que rushar logo Porque eles tão luteando separado No começo do tempo O cara tá aqui em cima, mano Vou fazer uma bomba aqui, ó Fazer uma bomba Só tem um só aqui Tô escutando o passo, né É essencial jogar de fundo Ih, tia 113, bicho ganha Vamos, rapaz Feitada, filho da go Tá pensando o que? Tá pensando que eu vou tentar dar capa aqui É MP5 nível 3, mano Aí, tropinha Mano, passei ali no barracão Fiz a boa, mano Olha o tanto de gelo que eu tô, velho 21 gelo, meus amigos Aí tem condição não Meu alvo morreu por aqui Oxi O cara salvando aqui Calma aí Vou pegar ele na melhor Melhor vantagem aqui agora Vem cá, mano Ih, paradinho Delicinho Toma, rapaz Fica aí parado Tá na Disney, amigão Finaliza Coitado, mano O cara acabou de ser salvo aqui agora Mas também deu Oxi Toma, doidão Espera pra tirar aí Pega esse gelo em pé bonito Nossa Senhora Finaliza Aqui, ó Trocação que eu não poderia ter comprado Era essa, ó Dentro do Geyser tirando Se tiver vários esquadras aqui Vai acabar querendo focar em mim Beleza? Mas tá tranquilo O Grilo gosta O Grilo gosta quando rusha assim Rapaz Teve que esses caras aqui Foi malandro, né, mano Esse aqui que eu levei Ele esperou eu atirar primeiro Mas mesmo assim Ele acabou tomando o Black Track do Grilo Tomou outras capinhas, né Rambo, tá apelona O cara lá pra cima Vou botar lá em cima Vou aproveitar e fazer esse negócio aqui Eu vou pegar ele, ó Vem, maluco Não corre não, doidão Não corre não, doidão Se correr eu grilo Se correr eu grilo Se correr eu grilo, grilo Ah, velho, marido Eu tô gaguejando não Faz 10 anos que eu não gravo vídeo Apesar que faz, né Toma Ai, peito nele Peito nele Boa, rapaz Importante é sempre derrubar um, né Importante é sempre derrubar um, meu amigo Não tem conversa não Como é? Não sei se é um esquadro Como eu falei pra vocês, mano Serve pra todo momento a dica Deu um capinha Ah, não conseguiu levar? Peito nele, meu amigo Peito nele Porque se fosse ele Não tinha pena de você, não Ó, tem cara aqui nesse gelo, né Eu acho que é meu alvo Calma aí, deixa eu ruxar Vem Ai, meu Deus, tem mais Faleceu Beleza Mandei mole aqui Ai, meu Deus, calma Derruba Meu Deus, o cara não cai Ai, calma Esse cara ali não tá tão bom Igual antes, né, mano Calma aí, tem que ir lá Superquite aqui Beleza, vai ruxar Fiz o gelo aqui Porque ele vai atirar primeiro, né Agora é só esperar, meu amigo Ó, rapaz Puxando a lógica Não sei quantos é aqui, né Já derrubei um Beleza Beleza, derrubei outro Chegou mais um Calma, só estrefando Nada de pular em aberto Estrefando, mano O segredo é estrefar Contra a squad Aí, puxou Beleza, pula Toma, rapaz Valeu, filho de Deus Que isso Misericórdia Deixa eu ver se tem mais, né, mano Ó, não fica luteando Que nem besta Já dá aquele pulinho É sempre nona lógica Faz um gelinho pra lutear, mano Mesmo que você tenha 2, 3, 4 Faz gelo, rapaziada Faz gelo que é essencial, mano Porque a todo momento Pode chegar a cara aí Pra aproveitar a trocação, beleza E eles gostam de fazer isso Squad é safado, rapaz Squad é pilantra Eles gostam de fazer isso, tropa Acho que mais por aqui Não tem mais ninguém, né Mas, ó Sempre fazendo aquele gelinho 13 kills 13 cara vivo Dá pra fazer muita kill Aqui nessa partida ainda Vai ter cara trocando lá Naquela casa Vou lá agora Meter aquele ruchadão Eu pensei que era um cara ali Mas é o lançador que eu usei E, rapaziada Vai deixando o like aí No vídeo, doidão Deixa o like aí Pra fortalecer, mano E como eu falei pra vocês No começo do vídeo, né Comenta aí Com a dica que vocês querem Que eu trago Tem cara lá na frente Tem um cara aqui Dentro dessa casa também Que eu acabei de escutar E bater o panela Nossa, tem dois Eu acho que tem dois aqui, mano É sempre essencial Você pegar a visão Quantos caras tem? Calma Deixa ele abrir primeiro Tomou capa, já é menor Vai, abre Ah, vai correr, mano Caralho Porra não, calcinha gel Não curra, não Não curra, não Vem aqui Vem aqui Mano, eu vou dar peito Nesse cara, velho Na moral Ai, filho da bichiga Vai pegar o lançador Meu Deus do céu, pegou Tranquilo, deixa ele embora Deixa ele embora Fazer um gelinho aqui Vou relar um kit E vou ruxar esses caras aqui Da esquerda, mano Ô, rapaziada Quando eu quiser, mano Aproveitar a trocação Aproveita o máximo Como aqui os caras Tá tudo distraído, ó Tá tudo distraidão aqui, mano Ó Já vai pulando Coçando a venta Tá ligado Vem cá, Delício Vem Ô, que grátis Valeu, filho da gota Calma aí Vou meter o ruxadão aqui Aqui deve ser uma esquada Tem que pegar a visão, mano Ruxa sempre pela direita Finge que vai pra esquerda Ó, botou a cara Se for pra esquerda É na lógica, mano Agora volta pra direita de novo Você tem que tá sempre trocando de posição O cara já se trancou ali Se trancou, já pega o outro Que tá sozinho Luteando Toma, rapaz Receba Vai salvar ou não? Ai, meu Deus Calma Finalizei, beleza Tem mais Ih, de bocão assim, amigo Padeceu Ai, tem mais um Calma Padeceu Toma, rapaz Receba, Delício Valeu, filho de Deus Caiu que não é jaca Pra entender Nada misericórdia Que isso O que foi que eu fiz aqui, rapaziada 17 kills, meus amigos Nossa senhora, rapaz Vocês viram aí, né Oxe, o cara cai de paraquedas aqui agora Meu Deus do céu Oxe, caiu no outro Que isso Caralho, esse cara tá salvando tudo, mano Meu Deus do céu Aproveitar que tá sem arma Já vou ruxar É que o grátis, meu amigo Que o grátis, tá Vem, vem que o pai gosta Pode vir, meu amigo Vai, pula não aberto aí, vai Vem cá, vem Ah, o cara vai correr também, mano Meu Deus Para de correr aí, benicioso Atirou o laser Aí é sacanagem Aí você me chamou de banguelo Toma, banguelo Receba Finalizar, né Que cara é de ferro Toma aí Finalizei, beleza Toma, nossa Finaliza Finaliza Boa Oxe, o cara quer salvar sem gelo É filho da gota Vai, vai Eu e você, x1 agora Vou 20 kills pro pai Eu não perco não aqui Toma Perder nada, meu amigo Toma, rapaz Oxe, vai pro gás Toma o gás Toma o gás, doidão Receba É bu É o fim de Deus Que isso Rapaziada, vocês viram Cometi um ruxadão maluco ali, mano Ruxadão maluco, ó 55 pontos Caraca Quase 8 mil de dano 20 kills E rapaziada Esse foi o vídeo, mano Vocês prestaram atenção aqui Pro meu último rush Eu peguei Rushei nenhum Fingi que fui pra esquerda Joguei pra direita Ele se trancou Aproveitei que ele se trancou Já tinha escutado aqui no meu fone Que tinha outro lá nas costas No gelo azul, beleza Peguei o rushei Aproveitei que ele tava luteando Como eu falei pra vocês, né, mano Lutear, filho de Deus Faça um gelo O cara não fez Creio nele Aí o outro amigo Veio de bocão Eu tambe E levei o último Levei um squad fácil ali Daquele jeito Então é isso, filho da gota Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa Você aprendeu, mano Comenta aqui no vídeo, beleza Se inscreve no canal Ative o sininho da notificação Estamos juntos E é Nós valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.